Chegou-se de manhã, sobe na barriga A chote na mão, lá vai ele trabalhar Preta o caspinha, tem turma da branca Olha a chapa, a chapa Onde você tava aqui, o sapato fica bem lindo Onde você tava aqui, o sapato fica bem lindo A escola dele, a bruma, me explica só que para ir às boas A chapa, a chapa, a chapa Onde você tá aqui, a lenta, a chapa Onde você tá aqui, o sapato fica bem lindo Onde você tá aqui, o sapato fica bem lindo A escravidão e a rua Viver a vida e a esgotar A capueta ali é fácil Vai ficar sempre a trem Pode ser taparguês Sabar que é tudo em mim Pode ser taparguês Sabar que é tudo em mim Hoje e amanhã Fome na barriga É chocina não Capaíba Amassa, amassa E da massa é salvo que tá portado com a crise Massa, amassa Ei! Pra cá, amassa, quem tá nascendo aqui? Frenho, castanha Olha, graça é padre Se taparguês Sabar que fica bem limpo Pode ser taparguês Sabar que fica bem limpo São meninos de rua Son meninos de rua Amém. Amém.